Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Kátia e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Espumas Flutuantes, de Castro Alves. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fique por aí. Bem, gente, só assim localizar o Castro Alves dentro da literatura brasileira, não é mesmo? Então, o Castro Alves, ele é o grande expoente da nossa literatura abolicionista. Então, ele faz parte da terceira geração do romantismo brasileiro, conhecido como geração condoreira, abolicionista ou social. Então, ele está dentro desse contexto. Ele ficou muito conhecido devido aos temas abolicionistas que ele trouxe para as poesias dele. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Espumas Flutuantes, de 1870. É um livro de poemas, onde o Castro Alves vai escrever 54 poemas, entre poemas líricos, ou seja, de amor, e poemas chamados os épicos sociais. Além disso, um detalhe importante é que o livro é publicado em 1870 e o Castro Alves vai morrer em 1871. Então, gente, um tema muito presente nesse livro Espumas Flutuantes, de 1870, é a morte. E o presságio da morte, porque ele é um livro escrito pouco tempo antes da morte do Castro Alves. Inclusive, o próprio título Espumas Flutuantes tem a ver com essa questão da vida se desmanchando como espuma, como onda do mar que bate a espuma e espuma que se espalha. Então, tem a ver com a vida real do poeta. Bem, mas, gente, o que a gente percebe aí nesses poemas, né? Tem um poema muito importante, chamado Mocidade. E neste poema, Mocidade, que está dentro do livro Espumas Flutuantes, do Castro Alves, ele vai apresentar o tema da presença da morte. Então, percebam o livro de 1870, ele morre em 1871, e escreve um poema sobre essa presença da morte que ele sente. Depois, gente, a gente tem um poema muito lindo, que eu gosto de chamar ele de Erótico Lírico, que é o Adormecida, nesse livro, no Espumas Flutuantes. O Adormecida trata do quê? Do amor erótico. Então, esse é um detalhe interessante também. A mulher, para o Castro Alves, ela é uma mulher diferente da mulher apresentada durante o romantismo brasileiro. Ela é uma mulher real. E se eu comparar os poemas líricos do Castro Alves, se eu comparar a presença da mulher nos poemas do Castro Alves e a mulher dos poemas do Álvaro de Azevedo, por exemplo, a distância é de um Grand Canyon. Por quê? O Álvaro de Azevedo tem medo do relacionamento amoroso. A mulher, na poesia do Álvaro de Azevedo, que é um poeta ultra-romântico, da segunda geração romântica brasileira, ela está sempre dormindo, ele tem medo de acordar ela, realizar. Realizar o ato amoroso. Mas o Castro Alves, não. O Castro Alves, ele traz uma mulher muito mais real. E circunstâncias e situações reais de amor. Então, é diferente. E também tem alguns poemas que ele vai fazer homenagens aos heróis da Guerra do Paraguai e também da Independência. Então, esse é o básico, assim, do livro. Outra coisa. Depois desse livro, ele vai ser publicado um outro livro, chamado Os Escravos, que é um livro de 1883. Então, é um livro pós-morte do Castro Alves. E no livro Os Escravos, a gente percebe muito mais a temática abolicionista, né? Então, as denúncias dele contra a escravidão brasileira. Eu acho que era isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram do vídeo, já sabem, curtam o vídeo. Inscreva-se aqui no canal. Ativem o sininho para receber as notificações. E também, se tiverem algum comentário sobre o vídeo, deixem aí na descrição, que a gente conversa. E não esqueçam de seguir o Boteco lá no Instagram e curtir o Boteco lá no Facebook. Antes de finalizar o vídeo, eu quero deixar o último recadinho sobre as minhas aulas, para aqueles alunos que estão estudando para a FUVEST e para a Unicamp. Para esses alunos, eu montei grupos de estudos onde nós vamos estudar as leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST e do vestibular da Unicamp. E para quem quiser saber sobre esses grupos de estudos, para quem quer participar sobre esses grupos de estudos, é só mandar uma mensagem pelo meu e-mail particular ou pelo Instagram do Boteco. As formas de contato vocês estão vendo aqui no vídeo. E eu explico tudo direitinho como funcionam os encontros. a quantidade de aulas, a duração das aulas, o objeto de estudo, os valores, tudo certinho. Combinado? Então, dito isso, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.